Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos a essa live de Dia dos Pais que eu tô fazendo aqui com meu pai pelo perfil da Casa Natura. Muito obrigado pelo convite de vocês. Eu vou colocar aqui o título aqui. Falar que somos nós que estamos aqui, pai. Muito bem. Que já tem tanta gente acompanhando. Sim, estão mandando uma mensagem aqui. Pode dar um oi aqui que estão te ouvindo. Então, para mim é uma alegria o João ter me convidado para gravar algumas, fazer, cantar com ele algumas canções dentre aquelas que nós mais gostamos da música popular brasileira e especialmente também as canções que ele tem composto. E também quero agradecer a Casa Natura. Afinal de contas, a Natura é uma das empresas que eu considero de maior importância na economia brasileira. Ainda hoje li a entrevista do presidente João Paulo Ferreira na Folha de São Paulo, onde ele coloca as suas preocupações coloca as suas preocupações com o meio ambiente, inclusive descrevendo o diálogo que ele e outros empresários tiveram com o vice-presidente da República, o general Mourão, onde colocaram com muita firmeza a importância da preservação das florestas brasileiras, da floricultura, mas sobretudo é tão importante até para que seja o Brasil bem respeitado pelas nações desenvolvidas que nós venhamos a ter preocupação com as nossas florestas, inclusive com a proteção da população indígena, da população que vive nas aldeia nas aldeias e tudo. Ademais, considero a Natura uma das empresas mais progressistas que tem uma forma de participação da parte dos que trabalham na Natura. Eu sempre fui a favor de formas de cotas de participação nos resultados das empresas e praticamente todas aquelas pessoas que trabalham e vendem produtos da Natura tem meios de participar dos resultados das empresas. Então, eu me lembro de professor na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, ter convidado o presidente da Natura para falar na minha classe para os meus alunos e daí nós fomos para os meus alunos até a fábrica da Natura e para observar a sua organização. Então, para mim é uma satisfação estar aqui cantando com o João no Dia dos Pais e patrocinado pela Casa Natura. Meus agradecimentos, meus cumprimentos. Maravilha. Bom, então a gente pensou em umas canções aqui para cantar juntos e também pensei algumas aqui para eu cantar que eu sei que você gosta, né? Com prazer. Então, vamos começar com uma canção do Vinícius de Moraes com Baden Powell. Baden Powell teria feito aniversário essa semana, inclusive, né? Então essa canção se chama Birimbal. Achei que você gosta dessa. Vou tentar chegar o violão mais aqui para poderem ver melhor. Achei que você gosta dessa. Não precisa. Bum, tá? Se inscreva. 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 Paula, Glaucia, Diogo. Maravilha. Legal. Agora uma que eu... Você também cante. Cante muito. Que eu gosto muito, por exemplo, de Romaria, do Ricardo Teixeira. Tá bom. Vamos nessa, vamos nessa, então. É de sonho e de pó. O destino, o destino, o destino de um sol, o destino de um sol, o destino de um sol, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e do céu. É de laço e de um sol, com o som, o destino de um show. É de laço e de nó, de gibeira, o giló, desta vida, com cumprida a sol. Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Meu pai foi peão, minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida a custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se há sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir e romar e prece paz nos desaventos Mas como eu não sei rezar Só queria mostrar meu olhar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira-pira por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Muito bem, Pedro Boa, boa Tão bonita essa canção É, linda, linda a canção Valeu, Rose, meu fã clube aqui também Valeu, Heloisa Valeu, Natália, Beatriz Tem os nomes que às vezes não dá pra entender Maravilha E agora, pai? E agora, quem sabe, a Asa Branca? A Asa Branca Vamos lá Podemos ir Consegue ler assim? Se quiser pode segurar que eu vou mais um Então Quando eu vou mais um A terra ardendo Igual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia Nenhum pé de plantação Por falta d'água perdi meu gado Morreu de sede meu alazão Por falta d'água perdi meu gado Morreu de sede meu alazão Até mesmo uma asa branca Bateu as asas do sertão Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo meu coração Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo meu coração Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando verdidos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não choro e não viu Que eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não choro e não viu Que eu voltarei Viu meu coração Muito bonita É das mais bonitas também Agora você canta uma do seu repertório Tá bom Posso escolher? Canta uma lembrando do Renato Teixeira Que também ia assim A gente cantou uma do Renato Teixeira Eu sei, agora é a sua Ah, você quer que eu cante a música que eu fiz pra Pissinguaba? A música que vocês fez pra Pissinguaba Pro Renato Teixeira lembrar de Pissinguaba Ah, ele ia lá também? Ele ia Por alguns anos ele Tinha uma casa ali Perto do caminho pra nossa casa Então ele conhece Pissinguaba Acho que ele vai gostar de ouvir a sua canção Pissinguaba A gente vai pra lá desde 78 Pra quem não sabe, uma vila de pescador em Ubatuba 76 eu conheci Construí uma casa lá de 77 pra 78 E até hoje a gente vai lá sempre Somos muito amigos dos pescadores lá da vila de Pissinguaba E essa música eu lembro que eu fiz Eu tinha 18 anos Eu tava morando Eu tinha ido estudar música nos Estados Unidos E aí tava com muitas saudades De todos E sentia muita saudade especificamente desse lugar Que eu sempre fui a infância inteira Adolescência e tal E aí lembro que eu fiz essa música E mandei pra vocês numa fitinha Mas eu nunca gravei essa música Nunca lancei Ela é inédita até hoje Acho que convém Convém gravar E também mostrar pro Renato Teixeira Vamos mandar esse vídeo pra ele Se é que ele não tá assistindo Era mais do que um lugar O que foi não sei contar Eu só sei Que morro de saudade E o que foi e o que passou É de onde se lembrar Embora eu saiba Que nada vai voltar Meu coração Mora em Pissinguaba E parece Que não sabe viajar Meu coração Mora em Pissinguaba E parece Que não sabe viajar Entre o mar e a solidão Minha vontade de voltar Na minha vida Você é o meu lugar Meu coração Meu coração Mora em Pissinguaba E parece Que não sabe viajar Lá 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 L Eu mudo pra cantar essa música agora, naquele refrão, é meio difícil, porque ele sai de uma parte grave. E agora? Agora... Toquei uma bem antiga minha, deixa eu tocar a nova que eu lancei com a banda Matos Seco, chama Filhos da Quarentena e fala desse momento que a gente tá passando agora. Quem serão os filhos da quarentena que vão tentar nos consertar, talvez em vão, depois? Mas agora é hora de refletir pra onde queremos ir, ou se a nossa história acaba logo ali, E onde a grana vale mais do que a vida, e é assim que a gente vai escrevendo o nosso fim. Ou talvez uma onda de amor virá nos mostrar o caminho e resgatar a beleza que há em nós. Quem serão os filhos da quarentena que vão tentar nos consertar, talvez em vão, depois? Mas agora é hora de refletir pra onde queremos ir, ou se a nossa história acaba logo ali, E onde a grana vale mais do que a vida, e é assim que a gente vai escrevendo o nosso fim. Ou talvez uma onda de amor virá nos mostrar o caminho e resgatar a beleza que há em nós. E uma manhã mais bonita vai nascer e uma flor mais colorida aflorar, Que não nos falte coragem pra crescer, que não nos falte coragem pra mudar. Os filhos da quarentena Os filhos da quarentena Muito boa essa reflexão, filho, nesse tempo de quarentena. Acho que a gente precisa pensar muito pra onde vamos e como viver num país com muito maior solidariedade, De fraternidade e justiça do que até agora estava acontecendo. Isso aí. E agora? Agora... Você quer cantar uma? Ou... Pode fazer mais uma sua aí. Eu vou fazer uma minha que chama Por Merecer. Por Merecer. É... Se você for embora, bolas, tudo bem, vai, vai, meu bem. Mas se você ficar feliz eu vou estar, vem que eu vou a cem. E se você quiser saber o que me importa, mostra assim. Com os olhos me dizendo que aposta e chorando já não suporta. Vida querida, leve o meu corpo pra viver, faça dele o que quiseres. Mas faça por merecer. Vida querida, leve minha alma com você e faça dela o que quiseres. Mas faça por merecer. E a verdade é que eu nunca me esqueci. Das alegrias que você me fez sentir. Ah, meu Deus, que demais ver você aqui. Linda. E agora eu quero dizer tudo o que eu deixei pra dizer. Depois que eu já não deixo passar um segundo. Eu vou fundo. No seu peito pulsando até você gritar de prazer. Vida querida, leve o meu corpo pra viver, e faça dele o que quiseres. Mas faça por merecer. Vida querida, leve minha alma com você, e faça dela o que quiseres. Mas faça por merecer. Vida querida, leve o meu corpo pra viver, e faça dele o que quiseres. Mas faça por merecer. Vida querida, leve minha alma com você, e faça dela o que quiseres. Mas faça por merecer. Mas faça por merecer. Mas faça por merecer. Qualquer coisa tem a letra aí, se esquecer. Do lado devido. Ah, voltou. Não sei se eu ponho no 3G. Tá no wi-fi daqui, tá do lado. Acho que... Acho que é melhor deixar assim mesmo. Tá bom. Então vamos lá. Voltou. Vamos lá. Tchau. 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 And I'm happy. I was once like you are now, and I know that's not easy to become, when you've found something going on. But take your time, think a lot, why think of everything you've got, for you'll still be here tomorrow, what your dreams may long. How can I try to explain, when I do it turns away again, it's always been the same, the same old story. From the moment I could talk, I was over to listen all years away. And I know, but I have to go away. I know, I have to go. It's not time to make a change, just sit down, take it slowly, you're still young. It's your fault, there's so much you have to go through. Find a girl, settle down, if you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew. Inside it's hard, but it's harder to ignore. If they were right, I'll agree. But it's them they know not me, now there's a way. And I know, but I have to go away. I know, I have to go. Muito bem. É muito bonita essa canção. Sim, sim. Linda. Eu gosto muito de cantar com você. Essa aí a gente canta junto desde que eu tinha 16 anos. Agora, eu, 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 tem uma música aqui eu fiz para os meus filhos. Ah, então. Eu queria, o cara é, só não se esqueça de mim. Eu fiz quando eu estava viajando com o Brothers ao Brasil, né? Eu e o Edu Ossouca. E é uma música do Brothers ao Brasil, né? Inclusive a gente gravou, mas na ocasião eu estava morrendo. Com saudades dos seus filhos. Sim, inclusive tinha medo que o Felipe, que tinha apenas 2 anos, pudesse esquecer do pai, né? Imagina. Então, e... Ainda hoje, falou com você. Muito amo. E vai falar mais uma vez. Sim. Então, vamos lá. A canção se chama, não se esqueça de mim, é do Brothers ao Brasil, né? Felipe, fale agora com seu pai, logo depois de ouvir essa canção, tá? Música Malas prontas vou partir Mais uma vez vou te deixar Na sua mão meu coração Na despedida no portão Tento nunca chorar Dá um sorriso pra eu lembrar Faz um desenho pra eu guardar Me dá um abraço que é pra aguentar Tanta saudade que me dá Pois preciso partir Eu vou numa astronave e volto Mas ninguém sabe quando Só não se esqueça de mim Só não se esqueça de mim Só não se esqueça de mim Mas já volto Já tá volto Tá dando umas oscilações Muita gente usando a internet No mundo E agora eu quero sugerir João essa canção Tá bem Vamos lá Agora eu era herói E o meu cavalo só falava inglês Era você e além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu boboque Ensaiava o rock para as martinês Agora eu era o rei Era Bedel e era também A gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Que era tão linda de se admirar Não, não fuja não Finja que agora eu peão O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Achou que a gente nem era nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Muito bem, filho Ótimo Bonita a canção do Chico É do Chico e do Sivuca Muito bem Vamos lá Retalhos de Cetim Essa é uma música que eu gosto muito de tocar É do Benito de Paula É ótimo Um clássico da música brasileira Vamos lá Vamos lá Espero que a conexão não fique mais Oscilando Vamos lá É isso aí Gastei meu samba o ano inteiro Gastei tudo em fantasias Era tudo o que eu queria Ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Minha escola estava tão bonita Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de setim Eu dormi o ano inteiro Ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de setim Eu dormi o ano inteiro Ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval Ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Pensou o carnaval Quem chegou, será o carnaval O carnaval chegou, o carnaval Ela, ela não desfilou Eu chorei na avenida, eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia Maravilha, essa é super bonita É, ser linda Benito de Paulo Benito de Paulo, é A gente vai falar também do Dorival Caymmi, né? Ou você quer cantar o... Saudade da Bahia? É Pode cantar, é bonito Você quer fazer antes do... Não, Saudade da Bahia Ah, mas que saudade tenho da Bahia Ah, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vá deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é cheio de maldade e ilusão Ah, se eu escutasse hoje não sofria Ah, e esta saudade dentro do meu peito Ah, se ter saudade tem algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém por quem eu possa me confessar Põe assim no meu lugar Põe assim no meu lugar Veja como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação Veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz Ah, mas que saudade tenho da Bahia Ah, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vá deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é cheio de maldade e ilusão Ah, se eu escutasse hoje não sofria Ah, e esta saudade dentro do meu peito Ah, se ter saudade tem algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém por quem eu possa me confessar Põe assim no meu lugar Veja como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação Veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz Muito bem, filho E Juízo Final? Ah, Juízo Final é a música do Nelson Cavaquinho Que eu acho muito bonita Acho muito apropriada Inclusive para os dias de hoje O sol A de brilhar mais uma vez A luz A de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente E o amor Será eterno novamente É o juízo final A história Do bem e do mal Quero ter olhos Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer E o sol A de brilhar mais uma vez A luz A luz A luz A de chegar aos corações A luz A luz A de chegar aos corações É o amor A luz A luz Isto A leben Música E o amor será eterno novamente E o amor será eterno novamente E o amor será eterno novamente Muito bem, Pedro. Essa é do Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. Muito bonito. Então agora podemos cantar uma música que em toda parte se criem condições de justiça para que haja passo. A canção que os povos do mundo saíram às ruas para pedir que acabassem com as guerras do Vietnã e do... O Papa Francisco está procurando reunir jovens de todo o mundo. Haverá uma reunião que seria 20 de março, passou para 20 de novembro, com cerca de 2 mil jovens do mundo para dialogarem sobre a economia de Francisco e Clara lá na cidade de São Francisco de Assis e ele convidou laureados com o Nobel como Amartya Sen, Josef Stiglitz, Mohamed Yunus e Jeffrey Sachs e outros grandes economistas para com esses jovens pensar em quais são os instrumentos de política econômica que possam falar com eles sobre a renda básica de solidania e estará lá como tema também. E eu inclusive fui convidado para este encontro. E então, quem sabe, possamos comemorar isto com a canção tão bela do Bob Dylan, prêmio Nobel de Literatura, há dois anos atrás, que houve um pouco mais, e Blow in the Wind, que é tão bela. Maravilha. Vamos lá. Maravilha. 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 How many robos must a man walk down before you have a right of sin before she sleeps in the sand And how many times must a can of balls fly Before they are forever bent The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind And how many years must a mountain exist Before it is washed to the sea And how many years must some people exist Like the Brazilian people Before they are allowed to be free And how many times must a man turn his head And pretend that he just doesn't see The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind And how many times must a man look up Before he can see the sky And how many years must a man have Before he can hear people cry And how many deaths will it take Till he knows that too many people have died The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer, my friend, is blowing in the wind Amanhã eu vou fazer uma live especial Bob Marley No meu Instagram João Esplicito está aqui, né? Quem quiser conferir, é às oito da noite A live especial só Bob Marley Toda segunda eu faço uma live temática no meu Instagram Amanhã é Bob Marley Muito bem Então vamos lá Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela é a menina que não vem e passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol do Ipanema O seu balançado é mais que um poema Porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça Fica mais lindo por causa do amor Tal e ten e jovem e linda A garça de Ipanema A garça de Ipanema Que joga e linda Quando ela passa E cada um que passa A garça de Ipanema A garça de Ipanema A garça de Ipanema Porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo em um serinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Muito bem, filho Obrigado, pai Mandar um abraço e agradecer As meninas da produção também da Casa Natura Um beijão pra vocês, felicidades Um beijo a todos e muito feliz Que as duas pares pra todos Um abraço ao Peterson também, obrigado E o produtor que nos agendou aqui Então é isso, um grande abraço Vocês podem acompanhar a programação da sala de casa Da Casa Natura Continua aí, da Natura Musical Ao longo da semana com vários artistas Então é isso Eu vou encerrar e vou salvar aqui Pra ficar no IGTV da Casa Natura Assim, quem quiser ver de novo Quem quiser, isso Quem quiser ver de novo Como é que faz pra ver? Vai estar no Instagram da Casa Natura mesmo Que é onde a gente está transmitindo Muito bem Um abraço também a todos Muito obrigado Valeu Tchau, feliz dia dos pais pra todos